Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu tô aqui num cenário diferente pra mostrar pra vocês que dá pra gente fazer fotos super legais num lugar que você nem imagine que a foto vai ficar tão boa. Trouxe um kimono, um casaco, garrafinha, coisas que poderiam enfeitar a foto, deixar a foto Tumblr. Então é isso, eu espero que vocês gostem bastante. Vamos lá pro vídeo. Gente, a gente tá mandando pra procurar algum lugar pra tirar foto. A gente veio aqui num lugar que eu sempre tiro foto, se você olhar você não dá nada, ó. Só que ele tem esses negocinhos no chão, tem isso aqui que pra mim lembra uma fonte. E aí é só procurar um ângulo legal que dá pra tirar uma foto massa, né? Hoje não tem ninguém pra segurar o celular pra filmar a gente tirando a foto. Então eu vou tentar apoiar o tripé em algum lugar que tem aqui. Só que tem lugares aqui, ó, que não tem nada pra apoiar. E aí eu vou ver como é que eu vou fazer pra mostrar pra vocês. E colocar o tripé num postezinho que tem aqui. Aí eu vou filmar pra vocês a gente aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que é um lugar, tipo, bem simples. Na verdade você não dá nada por isso aqui, mas vai ficar um fotão, vocês vão ver. Agora eu peguei o chapéu e meu copinho de café. Aqui tem uns pneus. Deus, jogadas. E aqui em cima, tá vendo isso aqui. Eu vou tentar subir ali pra Gabriel tirar minha foto daqui de baixo. Vamos ver como é que fica. Eu vou botar uma jaqueta militar. Gente, a gente não vai conseguir filmar lá em cima porque a gente não conseguiu botar o tripé em lugar nenhum. Aí não dá pra filmar. Mas a gente vai mandar as fotos pra vocês. As fotos estão ficando lindas, eu tô amando. Aí agora, deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai aqui nessa pontezinha e naquela rua que eu mostrei pra vocês no começo. E eu vou prender o tripé, acho que ele dá pra prender o tripé pra vocês. E a gente vai tentar uma tirar aqui na frente desse carro antigo também. Vou sentar aqui nessa frente e vocês vão ver que dá tudo certo. Tchau. 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 Galera, essas foram as fotos. A gente se esforçou bastante pra ficar legal. Fala alguma coisa. Com massa. E aí eu vou postar pra vocês. O que eu não postar aqui vai estar lá no Instagram. Então me segue no Instagram e segue ele também que ele tira uns fotos tops pra eu postar lá, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir muito aqui embaixo que eu vou ficar super feliz. E volto sempre com vídeos assim pra vocês. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E me segue no Instagram. Segue o meu namorado que ela tem várias fotos legais também. E o Instagram da minha loja. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus.